Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos aqui direto do 14º Congresso Brasileiro do Algodão, dessa vez para trazer novidades, lançamentos para o produtor de algodão brasileiro. Para isso estamos aqui com o Fernando Prudente, líder de produtos só de algodão da Bayer. Fernando, conta para a gente um pouquinho qual é esse novo lançamento chegando aí para o produtor de algodão do Brasil. Olá, prazer estar aqui com vocês. Nós estamos trazendo para o Congresso do Algodão, pela 14ª edição do Congresso, o lançamento de uma nova tecnologia para a cultura do algodão. Estamos falando da tecnologia terceira geração da família Bougard, Bougard 3 Extend Flex. Essa tecnologia vai agregar em muito o manejo de plantas aninhas do agricultor, mantendo todo o controle que ele já tem no controle de lagartas. E aí você destacou nesse mantendo o que já tinha. Vamos começar por aí. O que já vem das gerações anteriores e que permanecem nesse novo lançamento? Um rápido histórico. Em 2005, a Bayer foi a primeira empresa a lançar tecnologia para o algodão, com a primeira geração de Bougard. Em 2021, é o que nós temos hoje no mercado, a tecnologia Bougard 3 RR Flex. Ela tem tolerância a glifosato e controle de lagartas que tem a entrega no mercado. Esse lançamento, o Bougard 3 Extend Flex, ela agrega mais dois herbicidas que possam ser utilizados no manejo dessa cultura. Estamos falando do glufosinato de amônia e do dicamba. São dois novas ferramentas que o agricultor pode utilizar no seu manejo com vários aspectos. Primeiro, você reduz a possibilidade de resistência de plantas aninhas. Você começa a usar diferentes tipos de herbicida. E o segundo, que é muito focado no dicamba, nós vamos ter uma dessecação e um começo de uma cultura muito mais limpa, evitando a mato-competição que pode trazer perdas e prejuízos para o agricultor. Essa limpeza logo no começo já garante um bom início para a cultura, né? Sem dúvida, não só para o algodão, para qualquer cultura. Imagina que a planta começa a desenvolver, ela precisa de muito nutriente. Se você tem mato em volta, mato-competição, plantas daninhas, a planta começa a dividir, compartilhar esse alimento, esse fertilizante que está ali. Então, quando você reduz esse problema, todo aquele fertilizante, aquela água que está disponível, é absorvida pela planta de uma forma direta. E aí, Fernando, esse lançamento acontecendo oficialmente aqui no Congresso do Algodão, mas já vem esses trabalhos de muito tempo até chegar nesse lançamento, né? Importante informação. Para o dia de hoje, que estamos fazendo o lançamento no Congresso, um lançamento como esse, ele vem de 12, 13 anos atrás. Quando você desenvolve a tecnologia, variedades, regulamentação, enfim. E nos últimos três anos, nós temos trabalhos no campo, com a rede muito grande de pesquisadores e consultores, que nos mostraram um resultado bem interessante de produtividade, o que essa tecnologia pode agregar de produtividade no mercado. E aí, tem esses dados de aumento da produtividade também nesses testes, né, Fernando? Sim. Nesses últimos anos, nos nossos resultados, nós estamos falando de até 11 arrobas de pluma por hectare, que representa de 8 a 10%. Então, é um momento importante. A cultura vem passando agora por uma situação de oferta e demanda global, que podem pressionar os preços para baixo. Então, uma ferramenta como essa vai ajudar muito o agricultor a manter a sua rentabilidade ou segurar essa rentabilidade na conta. E aí, no caso do algodão, além da produtividade, a qualidade da fibra também é bastante importante, né, Fernando? Como é que esse novo lançamento também se adequa nessa questão? Nós estamos lançando a tecnologia. A tecnologia, ela vai inserida nas nossas variedades, nossas e dos nossos parceiros. O grande desafio de qualquer cultura é a produção, mas o algodão tem essa especificidade. Ele é negociado pela qualidade de fibra, dependendo do mercado, dependendo do uso, de selagem, enfim. E o conjunto que nós estamos lançando são variedades com alta produtividade e com alta qualidade de fibra. Com, agora, com esse manejo eficiente e com mais flexibilidade no campo. E qual que é a importância de fazer um lançamento desse aqui no Congresso, onde tem ali vários elos da cadeia reunidos, né? O Congresso, esse é o décimo quarto, recorde de inscrições, mais de 3.600 inscrições. Um público, está todo mundo aqui da cadeia do algodão, traduzindo um pouco esses números. Se você pensar em agricultores, no Brasil talvez nós tenhamos 300, 350 agricultores de algodão. É uma cultura bem concentrada. Só que a hora que a gente olha, a cadeia como um todo, a parte técnica, a parte de operação, a parte de máquinas, a parte de traders, de exportação, está todo mundo aqui. Então, o Congresso é uma excelente oportunidade para você trazer uma inovação como essa, porque você atinge um público muito grande, diretamente impactado. O Fernando Prudente, líder de produtos só de algodão da Bayer, conversando com a gente para mostrar esse novo lançamento para a cultura de algodão da Bayer, realizado aqui no Congresso Brasileiro do Algodão. Continue ligado, que daqui a pouquinho a gente está de volta. Obrigado.